A atriz Márcia Cabrita fez ontem um relato bem-humorado da experiência que está vivendo com o tratamento de um câncer. Foi durante um curso de capacitação de enfermeiros que faz parte do Outubro Rosa, movimento de conscientização das mulheres sobre a doença. O Ministério da Saúde estima que só em 2013 ocorreram 52.680 novos casos de câncer de mama no Brasil. Daí a necessidade de campanhas como o Outubro Rosa, que todos os anos no Rio de Janeiro ilumina monumentos da cidade para chamar a atenção da população em relação às medidas de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Para este enfermeiro oncologista, a Rede Municipal de Saúde precisa estar melhor preparada para ampliar o número de diagnósticos precoces do câncer de mama no país. Tem muitos municípios que a mulher não tem acesso a mamografia e que sal a uma biópsia. Vítima da doença, a comediante Márcia Cabrita relatou para um grupo de profissionais de enfermagem as experiências de quem luta contra o câncer. Como isso faz parte da minha personalidade, eu debochava de mim mesma, eu debochava de como eu estava, da doença, de tudo, porque eu sou assim. Agora, eu não acho que isso tem que ser cobrado para quem não é, entendeu? Quem não é, não é. Eu acho que quem está passando por isso não deve ser cobrado de nada. Acredito, a mulher tem inveja. E essa maneira bem-humorada que a atriz Márcia Cabrita encontrou para enfrentar um câncer no ovário acabou sendo aproveitada pelo Conselho Regional de Enfermagem do Rio como forma de humanizar a relação entre o paciente e o profissional que está mais presente durante o dia a dia do tratamento. O cuidado com o paciente, a qualidade na assistência de enfermagem dada aos nossos clientes, como também a humanização, o atender mais humanizado. Eu devo muito a eles e tenho um maior agradecimento, porque eu fui muito bem tratada. Hoje, quando eu passo por uma placa que está escrito Clínica Oncológica, eu penso, oba, mais uma porção de gente vai ficar boa ali. Obrigada. 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 Obrigada.